Música Bem vindos ao mais chupado do preço especial No programa de hoje eu quero falar sobre Batman Universo Do Brian Michael Bendis com Nick Darrington e David Stewart Pois é, quando o Bendis veio para o universo DC Saiu da Marvel e foi para DC Todo mundo achou que ele ia fazer, pegar alguma coisa street level Pegar um Batman, pegar um arqueiro verde Ou algum personagem que ele fosse criar Que fosse um personagem que fosse mais envolvido com crimes Alguma coisa mais pé no chão, literalmente Mas não, ele foi para Superman Um dos personagens mais ligados a fantasia Fantasia científica talvez, por ser um alienígena Mas um ser completamente fantástico E tropeçando bastante no início Ele está trazendo histórias interessantes Até atualmente tem uma série De histórias envolvendo investigação e tal Mais na pegada do Bendis Mais com o Superman como protagonista Junto com o título Superman ele acabou fazendo outras histórias Ele está fazendo outras histórias de outros personagens Uma delas foi esse Batman Universo Que é uma série em seis partes Que inicialmente foi lançada naquelas revistinhas da Walmart É uma série mensal, acho que é mais ou menos mensal Vendida exclusivamente por Walmart Onde cada edição de cem páginas traz É um mix, é uma revista mix De vários personagens Uma das histórias desses seis volumes Foi do Batman Já falei sobre a Mulher Maravilha Teve histórias do Flash, histórias do Superman E de tempos em tempos A DC está copilando tudo Encadrinados e vendendo Eles juntos A Panini também está fazendo isso Lançou Mulher Maravilha Em capo cartunado E agora está lançando Batman Universo E bem Do que se trata a história? Ela é Como foi lançada no Walmart A gente tem Ele tem a característica de chamar novos leitores Então é o Batman Numa história bem simples Divertida até Mas bem simples Com ele fazendo uma investigação Indo atrás do charada Ele resolve uma charada Bem lenzinha do próprio charada Percebendo que esse enigma Talvez fosse um pedido de socorro Do próprio vilão E aí isso vai Colocar ele numa Numa busca incessante Por um ovo de Fabergé E algo dentro dele Que traz uma estranha E perigosa radiação Nessa Nessa história Como é uma história de apresentação Cada edição Vai apresentar um personagem diferente O Batman vai viajar Nos diversos Mundos paralelos Não mundos paralelos Mas Locais fantásticos Do Universo DC Ele vai para Tanagar Ele vai Para a ilha dos Para a ilha dos Dinossauros Ele vai para a cidade dos gorilas Ele volta no tempo E encontra o Jonan X Ele vai Ao mesmo tempo Tem participações especiais Do Arqueiro Verde Do Lanterna Verde Do próprio Do próprio Jonan X O Ciborgue Outros Outros vilões Também aparecem A gente tem Vários charadas Tem o Deathstroke O Exterminador Ou seja É um É uma minissérie Para apresentar O Universo DC De uma forma leve Com um Batman Que não é tão sisudo Ele até Sorri de vez em quando Me lembrou muito O O Bruce Timm O Batman do Bruce Timm Principalmente quando Ele tem que Ele tem que cantar No 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 karaokê Esqueci que música Que ele canta De uma vez Até que ele foi Transformado num porco Mas enfim É um Batman Muito mais leve Muito mais É Envolvido com O lado detetivesco O Ben Soube trabalhar muito bem O Batman E eu gostei Eu gostei da história Mas Ela vale a pena E aí A gente entra Numa questão Muito Importante O Batman O Batman O Universo Ela foi lançada Aqui no Brasil Numa edição Em capa dura Ao preço de capa De R$64 É risível Esse preço O Batman O Universo Foi criado A história Foi pensada Nos Estados Unidos Para ser Colocado numa revista Mix Lançada no Walmart Para pegar Novos leitores que viram o personagem na televisão, nos filmes, e aí eles querem ler o personagem e, de certa forma, conhecer o universo DC através dele. Tá, é uma história de entrada, de trazer novos leitores. Como que você vai trazer novos leitores com uma revista de R$64? Nem velhos leitores. Eu mesmo comprei isso aqui pela Amazon porque no lançamento da revista, na pré-venda, durante, não sei se ficou uma semana ou ficou menos, estava de R$64 por R$24. Acho que foi um bug da Amazon, algum erro que saiu. Não me importo. Eu paguei R$24 e só por causa disso que eu comprei. Por R$64 eu nunca ia comprar essa revista. E essa revista vale R$64? Não. Essa revista era para estar na faixa dos R$20, até mais barato. Ok, eu não vou reclamar do preço de R$24, porque é o preço padrão, ainda mais para R$170 páginas. Mas não R$64, desculpa, vou cair nessa discussão de valor. Eu sei que tem um pessoal que não gosta, tem um pessoal que bate o pé que tem que falar isso mesmo. Muita gente do ramo editorial vai falar, puta, como que você vai dar preço na revista dos outros. Mas nesse ponto específico. Uma revista de uma história que não vai mudar o mundo, não é um grande marco nos quadrinhos. Ninguém nem vai lembrar que leu, dois dias depois de ter lido, uma revista que foi feita e foi pensada para apresentação e friso, mais uma vez, ressalto, é uma revista para apresentar o personagem para novos leitores, nunca poderia ter sido lançada a esse preço de R$64. R$64. Enfim, é uma história legalzinha, passável, me diverti enquanto li, tem uns furos de roteiro complicados, inclusive. Inclusive, existe esse lance da radiação que incomoda bastante, ela tem um efeito muito prejudicial para os personagens, que vão ser, vai ser trabalhado ao longo da história e que depois é completamente esquecido, então tem problemas de roteiro sim. Mas, enfim, aqui no Brasil foi lançado a esse preço. Eu acho que daqui a algum tempo, daqui a um ano, essa revista ainda vai estar sendo vendida e vai ser, ou vai ser queimada, ou vai ser encontrada em cebos, naquele, ou a própria paninha e vai tentar se desfazer, porque não faz sentido ser tanto, tão caro. Enfim, mais uma revista, mais um vídeo de reclamação, uma revista, uma história legalzinha, mas que não vale nem a pau esse preço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapa do Preço no Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o Preço Gaudio, comentem aqui, vocês leram essa história, não leram, o que vocês acharam dela, e a gente conversa nos comentários, compartilhem o vídeo também, ajuda bastante o canal. E se vocês quiserem comprar a revista, eu acho que ela acabou na Amazon, mas provavelmente volta, então comprem pelo link da Amazon, vocês vão ajudar bastante o canal, principalmente R$64,00. Quanto mais caro o produto, quanto mais produtos vocês comprarem, mais ajuda, então comprem por R$64,00, olha eu, porque vai ajudar o canal. Mas comprem só se for pelo link, se não, desencana, não vale a pena. E é isso, até mais, e bons quadrinhos.